Bom dia galera, são 9 horas e 30 minutos, estamos aqui na Rodovia BR-101, passando aqui por São José, do ladinho de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, hoje dia 11 de dezembro de 2014. Aparpeso com o trânsito desse trecho aqui, consegui me escapar aí, mas não foi fácil não, viu? Não sei mais como é que vai ser pra frente esse pedaço aqui de Paiossa até Fumera 9, tá insuportável, não tem escape não. Consegui sair pela marginalzinha ali, deu uma aliviada um pouco, mas não tá fácil não. O trecho aqui é todo dia, está terrível, só de madrugada mesmo pra se livrar desse jeito. Essas grandes metrópoles aí, tá ficando infernal, viu? Não tem mais lugar pra você andar, não tem mais espaço. Aqui já deveriam ter feito um rodoanel, alguma coisa nesse sentido, porque desviando aqui, porque não tá fácil não. O trânsito aqui é infernal. Quer desejar pra vocês aí uma ótima quinta-feira aí, que... Fiquem com a proteção do divino aí, tá tudo certo aí, graças a Deus. O monte não precisou aguardar pra carregar hoje. Surgiu a opção de... Tinha uma carreta carregada lá, aí pra não ficar na espera lá, o gato lá falou, ó, tem uma carregada, aí quer trocar, quer deixar essa outra carreta aí e pegar a carregada. Aí deu uma geral na carreta, vi que tava meio igual a outra lá e... Peguei essa carregada mesmo, tamo sentindo o grande ABC São Paulo, lá na Avenida do Estado, lá em Utinga. Tão seguindo viagem. Graças a Deus já passei o aperto aí do... Trânsito, espero não pegar mais nenhum aí pela frente aí. Mas é... É tudo uma surpresa, tudo muito relativo. Mesmo tempo que você tá andando, de repente, para tudo e... Lá as costas. Esses grandes centros urbanos aí tão crescendo demais, ó. Aí não tem mais lugar pra nada, não. Aí pra ajudar eles colocam esses radares aí na rodovia, ó. Aí o pessoal vai freando, vai segurando, vai travando tudo o trânsito. Essas BR aqui, que tem marginal do lado, vai devia ser feito um corretor. Tipo a expressa da Tietê. Você entrou nela, acabou. Só vai sair lá embaixo. E tirar esses radares. É uma questão de lógica. Aí o cara que vai entrar pra cidade, vai fazer com algum bairro, alguma coisa. O cara, já lá no começo, lá ele já pega marginal. Pega marginalzinho, vai andando pra ali. Daí o rada que tiver que entrar, ele entra. Quem tiver que sair, vai pela marginal até a ponta lá, pra sair lá. E canalizar, deixar a BR em si livre. Sem saída e sem entrada. É um trecho curto, não dá oito, nove quilômetros. O cara pegou a BR lá no final. É o corredorzão. Vou só sair lá onde passar todo o trecho urbano. Eu não sei se eu tô errado, mas eu acho que seria uma solução, viu. Tipo a expressa lá de São Paulo, a tia tem expressa. Começa lá em cima, perto do Sakamoto lá. E pegou nela, acabou. Você vai sair lá embaixo. E aí, devia ser a mesma coisa. Tem marginal do lado ali. O cara que tiver que fazer alguma coisa na cidade, alguma entrega, alguma coisa. O cara já pega ela lá no começo. Ou se não, faz contorno via rotatória, né. Por meio tudo meio adulto. Mas o certo mesmo seria fazer um canalizado todo o trânsito. Ficou lá no comecinho. Só vai parar. Só tem saída lá no final do trecho urbano. O cara que tiver que fazer alguma coisa na cidade e tal, alguma coisa, ele já pega a marginal. Porque dá muito trânsito. Muito trânsito mesmo. O cara aqui tá bem... Bem... Tem... Denso também, né. Ao menos, com cinza. Olha o tamanho do trânsito aí, ó. Peguei o pior pra lá, Vardim, viu. Tá... Puxo feio. É, aqui, se eles não fizeram uma... Uma reestruturação nessa engenharia urbana aí, vai chegar mais um pouco tempo aí que vai ser intransitável. Já tá, né, terrível. Mas tem que haver uma solução. E outra coisa, ele não tem uma fiscalização. Nada. Você não vê uma viatura de polícia parada no acostamento, parte um viadulho fazendo multa de quem anda no acostamento. Você não vê nada. O pessoal faz o que quer. Eles entram de qualquer jeito, saem de qualquer jeito, andam no acostamento, vai pra acostamento, daqui a pouco volta pra pista, sai da pista, volta pro acostamento, para em qualquer lugar. Tô nem aí, ó. Não tem fiscalização. E o que que é dentro de fazer essas leis? Ah, é porque agora a multa pra andar pelo acostamento é mil novecentos e pouco. Não tem. Não tem fiscalização pra isso? Não tem. Não tem fiscalização. Então o povo faz o que quer. Ele sabe que não tem ninguém fiscalizando. Você não vê uma viatura andando aí, ó. Você vê esses acostamentos aí, todo mundo andando praticamente pelo acostamento. Ou libera então, de uma vez, a porcaria do acostamento. Diz, ó, horário de pico, trânsito, acostamento liberado. Tem grandes outros lugares aí, que dependendo do dia, do tráfego, eles liberam o acostamento pra andar. Aí liberam, daí vira três faixas. Automóvel, puro, pode ir do acostamento liberado. Agora... Você tá ali que nem um palhaço na fila, o cara... Jum, 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 o carrinho passando pelo acostamento e vai embora. Já falei isso em outros vídeos, gente. Isso aí é um absurdo. Isso aí é uma forma de corrupção. Não tem como não ser. É desse povo aí que sai esses malditos políticos, ladrões que roubam tudo. É gente que sempre acha que dá um jeitinho pra tudo, entendeu? Aí a grande massa dos otários fica ali, ó, na fila, esperando, tranquilinho. Enquanto o resto, ó, chum, chum, tudo acostamento. Peraí, não tem fiscalização? Essas grandes empresas públicas funcionam da mesma forma, gente. Não tem fiscalização. E eles mesmo são o fiscal deles. E acontece tudo que coisa aí, ó. Cada um dá um jeitinho pra si. É, infelizmente, é isso, né? Fazer o quê? A gente faz a parte da gente, mas é, tem gente que não tem um pingo de consciência. Não tem mesmo. Vai ver nessa temporada aí agora, no verão, vocês veem aí o que tem de gente que se acha espertinho, cara. Vai pra praia, joga no acostamento, ó, vai embora, tá nem aí. É uma roleta russa. A possibilidade do cara ser pego pela polícia é como você ganhar na mega-sena, entendeu? Não, é uma em um bilhão, cinquenta bilhões, sei lá quantos. Então a possibilidade dele ser pego andando no acostamento é rara. Então ele se atira mesmo. Se atira, vai embora. Olha o tipo que esse pessoal anda, ó. Rapaz, olha, eu tô cansado de falar. Esse trecho aqui de Florianópolis vai ó, sem vinho, com a sua. Pelo amor de Deus, gente. Eu sou de Santa Catarina, sou de Santa Catarina, sou do estado de Santa Catarina, rodo por tudo que é canto do Brasil. Tem tudo que é lugar e sublimo. Belo Horizonte é outro lugar também, maldito pra esse tipo de coisa. Agora esse povo daqui, ó, pelo amor de Deus, chega a gente doer, rapaz. Eles tão nem aí com nada, rapaz. Desce muito falta de fiscalização. Ai, chega de reclamar também, meu Deus do livro. Não dá, tem condição. Você não dá, você não dá, você não dá. Porra, tá louco, gente? Eles me matam, né? Aí é brabo. Vambora, pessoal. Vamos tocar. Já passamos a parte crítica aí. O importante é você não dar B.O. Você não encostar ninguém, não bater ninguém, não derrubar ninguém. Porque daí sim, daí você... Olha o cara ali, ó. Tirando o ar do cadinho. E lá, saindo a bombinha lá. É clara de ar, né? Vamos ler só. Falou, galera. Um abraço, um bom dia pra vocês. Tudo de bom.